Oi meus amores, aqui eu coloquei a carne para pitar o bife, depois que o bife pitou todinho, olha para você ver, coloquei cebola e coloquei josefina defumada e também coloquei linguiça e é isso aí, coloquei pimentão, cebola e agora vou colocar o alho e vou colocar o ovo para eu fazer uma farofa de giló, é muito delicioso, você já comeu farofa de giló assim? Deixem aí nos comentários meus amores. Então pessoal, já está tudo recheado aqui, eu vou colocar agora o giló, vou dar uma recheada no giló, essa vasilha está muito pequena, vou passar para outra vasilha, é isso aí pessoal, misturando muito bem, agora eu vou jogar uma pitadinha de sal para agregar aqui no giló, também vou colocar aqui um pouquinho de corante, vou colocar um pouquinho de cumin e vou colocar também um pouco de açafrão, misturando muito bem, já desidratou, então já está bem fritinho, agora é hora de colocar aqui no giló, colocar os ovos, colocar três ovos no ovo, que eu já conheço o ovo e é isso aí, em cima das minhas, colocar uma pitadinha de sal, misturando muito bem e é como está aparecendo uma golosema, mas no final fica bem, vai dar tudo certo, olha aí pessoal como está, eu já fiz já de ovo cozido, farofa de giló, por último agora eu vou acrescentar somente as folhas de coentro e dar uma misturada aqui e adicionar a farinha e já fica pronto para se comer, estou misturando aqui a farinha e gosto muito de comer assim, morninha, quentinha, maravilha, para se servir com suco, é muito bom no almoço, meu almoço de hoje meus amores, essa farofinha aqui ó, de giló, bem temperada, com carne, com josefina defumada, também com calabresa, com ovo, carne aqui fritinha da hora, arroz, e esse arroz aqui ó, risoto, vem com carne dentro assim ó, uma delícia, então pessoal, eu coloquei bastante carne nesse arroz, feito risoto, e olha aí pessoal, linda salada que eu vou me servir também, e é isso aí, já coloquei até uma carne ali na salada, e vou me servir gente, vou ficando por aqui, fique com Deus, uma ótima tarde.